Essa semana é a Semana das Mulheres e a gente elegeu algumas pessoas que talvez muitos não conhecem e que fazem um trabalho muito interessante na cidade. Uma delas é enfermeira, é coordenadora e responsável técnica das ambulâncias de suporte básico do SAMU. Eu agradeço por ter vindo aqui e aceito o convite, é a Larissa Daiane Bozovski Barreto. E ela veio aqui falar um pouquinho sobre o trabalho dela dentro do SAMU, que atualmente faz esse trabalho de coordenação. Também sobre um pouco da história dela, como mulher dentro do SAMU, participando de ações de atendimento a pessoas em uma situação bastante difícil, como um acidente, etc. Como foi que tu decidisse entrar no SAMU? A história começa bem antes da vinda para Blumenau. Eu sou paranaense, cursei minha faculdade em Cascavel e desde então eu tinha o hábito de acompanhar as ambulâncias para os atendimentos. E sempre me fascinou o trauma, o acidente de trânsito em si, na questão da ajuda, da possibilidade de ajudar as pessoas. Quando eu vim para Blumenau, iniciei minha atividade como enfermeira no Hospital Santa Isabel, que foi uma mãe nos acolhendo como profissionais de outros municípios e outros estados. E logo na sequência tive a oportunidade de iniciar uma pós-graduação em urgência e emergência, o que novamente ressaltou o desejo de atuar nessa área de pré-hospitalar. No ano seguinte, após um ano de Blumenau, surgiu a oportunidade de atuar como enfermeira na unidade de esporte avançado, que conta com o profissional médico, o profissional enfermeiro e o motorista. Onde eu atuei por dois anos como enfermeira assistencial. Dentro da ambulância? Dentro da ambulância. Realizando os atendimentos mais graves aqui da cidade e também na região, já que a estrutura do SAMU tende a cobrir outros municípios, por ser uma unidade de esporte avançado. Então a gente acabava fazendo transporte de pacientes para a UTI dentro de todo o estado de Santa Catarina. Na sequência, acabei fazendo concurso para a Prefeitura de Blumenau, onde também assumi uma vaga como enfermeira. E o Papai do Céu, sempre guiando os nossos caminhos, me permitiu assumir a vaga como coordenadora, onde estou há cinco anos já, completando vários seis anos na coordenação do serviço. É uma opção de trabalho que as pessoas têm que entender que demandam uma dedicação e uma doação intensa. O serviço funciona 24 horas, a gente tem muito atendimento a pessoas que necessitam de auxílio. Tanto assistencial procedimento, mas também uma conversa, uma orientação. Então o trabalho é maravilhoso. O que eu tenho para te falar é apaixonante. Quem está no serviço está porque ama, mesmo gosta de fazer. Se dedica 12, 24 horas aí. A gente vivenciou 2008, 2010, 2011, eventos diversos aqui na cidade. Deve ter sido marcante. Foi. Todos eles tiveram momentos diferentes de atendimento, de vivência. A gente passou 2008, sete dias, um loco, a gente não saía para ir para casa. A gente se alimentava, banho, tudo era no local onde a gente ficou. A gente ficou junto com o grupo de bombeiros aqui. E 2010 também a gente acampou, porque em determinados locais a gente não tinha acesso. As ambulâncias também têm uma limitação de altura de água. A gente, graças a Deus, depois de 2008 ganhou um veículo que adentra em locais mais difíceis, com tração, comporta até um metro de água. Então, isso facilitou muito o atendimento de 2010. Mas a gente vai desempenhando as nossas atividades. Situações marcantes de forma positiva, situações marcantes de forma negativa. Como todo e qualquer profissional da saúde, a gente tem dias que ganha, tem dias que perde. Qual o que mais te marcou nesse período que tu fazias os atendimentos junto com o SAMU? Porque são situações diárias, eu imagino que esses profissionais, que vocês com profissionais passam, e sempre, como tu mesmo falaste, há necessidade daquele suporte psicológico. Porque, dependendo da situação, eu não sou médico, mas eu imagino que você se sentindo muito incomodado com o que aconteceu e o que te gerou, acaba fazendo com que você fique mais estressado e mais tenso do que mexe com todo o corpo. Então, eu acredito que essa parte da conversa, desse suporte psicológico, faça muita diferença mesmo. É, a gente... Nossa, são quase 10 anos de SAMU, né? Então, tem bastante história. Claro que situações marcantes, negativamente, elas têm um impacto importante na nossa vida, de como a gente atuou, de tudo que a gente fez, se a gente podia ter feito melhor, das vidas que foram ceifadas, das famílias. Porque, às vezes, a gente perde uma pessoa da família e depois acaba atendendo a mãe, a tia, o filho, né? Porque o problema, ele continua, a retirada de um ente, ela é impactante também nas famílias. Mas também tem os atendimentos positivos, de vidas salvas, onde a gente subiu o morro, onde a gente deu o máximo, desceu, colocou a nossa vida em risco em prol de terceiros que a gente, às vezes, não conhece, mas que saíram, que foram bem, que foram para casa. Então, todo risco para nós, que estamos nessa profissão, ele é válido. E, como tu citasse agora sobre ir a locais de difícil acesso, existe, eu imagino, então, um treinamento justamente para áreas, para que você esteja preparado para esse tipo de local onde é mais difícil, onde tenha mais desafios, enfim. Esses profissionais, além dessa questão dos cuidados médicos, né? Da enfermagem, enfim, também há um treinamento específico para isso? Sim. Como coordenação e como membro atuante da equipe, porque também não fico só atrás de uma mesa, eu gosto muito de lidar com o público, lidar com o paciente, a gente busca muita capacitação. Então, todo ano a gente faz, em média, de quatro a seis capacitações para todo o grupo. Ano passado, a gente comemorou dez anos de SAMU em Santa Catarina. A gente fez, para o aniversário, em março, uma capacitação de três dias. Em outubro, a gente repetiu a capacitação com temas diferentes, mas a gente abriu para o Vale, Alto Vale, e a gente capacitou mais de 180 pessoas em 11 municípios envolvidos. Então, isso é muito vago, porque a gente não pensa só em nós. Aqui, nós temos a BR-270, que nos porta, que nos liga. Como eu citei antes, a nossa UTI imóvel atende todos esses municípios. Então, é importante capacitar todos os servidores envolvidos no atendimento pré-hospitalar. E quando a gente fala em SAMU, as pessoas têm que entender que a gente defende como se fosse família, porque não é a Larissa do SAMU, é o SAMU, é a família SAMU. Então, a gente quer que todos tenham... É a corporação, né? Isso mesmo. Então, são feitas capacitações durante o ano. A gente foca muito na qualificação dos profissionais. Lembrando que tem uma diferenciação entre uma unidade de esporte avançado e uma básica. As nossas unidades do município, elas são compostas apenas por um técnico de enfermagem e um motorista, socorrista. Então, quanto mais investirmos em capacitação desses profissionais, melhor será o atendimento. Falhas nos processos haverão, né? Porque, infelizmente, a gente lida com pessoas e gostaria que tudo funcionasse de forma diferente. Mas a gente investe, sim, muita capacitação, até porque o número de atendimentos no mês é grande, uma média de 900 atendimentos por mês. Então, a demanda se faz necessária em melhorar a capacidade técnica de cada profissional. Hoje em dia, tu trabalhas na coordenação. É um trabalho mais fácil? É pra falar a verdade? Coordenar nunca vai ser fácil, eu acho, pra ninguém. Porque a gente lida com pessoas, com modos de pensar diferente. E isso ninguém contou na faculdade pra gente, que existiria esse momento, essa possibilidade. E a gente também vem de uma sociedade que mudou muito, de princípios, de valores. Então, coordenar pessoas é muito complicado. Claro que a gente tem um diferencial. Eu gosto do que eu faço. Eu amo o meu serviço. Então, eu busco sempre o melhor. E isso não é uma barreira pra que eu consiga atingir as minhas metas e melhorar o pessoal. Então, eu acredito que precisamos sempre buscar o melhor e fazer o que a gente gosta. Claro. Juntando o administrativo com o assistencial. Bacana. Como essa semana é a Semana da Mulher, e geralmente isso está muito ligado às conquistas que tiveram esses anos todos, muitas delas, mas existem ainda por parte dos homens alguma resistência, os profissionais que você trabalha, às vezes até num atendimento? Sim, é engraçado de todos os lados, tanto no atendimento quanto no administrativo. No atendimento a gente tem ainda o receio de alguns homens que acham que a gente não vai dar conta de levantar um paciente ou subir, acessar. Então, não, deixa que eu pego aqui, deixa que eu tenha mais força. E como eu comentei antes, a gente já tem as capacitações específicas pra que a gente use uma técnica correta, até pra que ninguém se machuque, então a gente consegue sim auxiliar. Claro que tem pacientes que nem dois homens têm condições de levantar, mas sempre, quando possível, a gente auxilia. Acessa locais de difícil acesso, pra mulher pequenininha, tipo eu, assim, a gente consegue acessar carro, ferragem, pra auxiliar o paciente que está precisando nesse atendimento. Mas o maior desafio eu vou te contar onde é. Como coordenação, além de escala de trabalho, eu cuido também da perna e da oficina. E a oficina eu tenho uma dificuldade tremenda, porque muitos tentam me passar a perna. Mas como eu já estou há 10 anos e sempre acompanhei de perto os serviços de manutenção, não sei onde as peças ficam, sei que elas existem. Mas, e a cabeça também ajuda a guardar. Então eu tento passar a perna, ah, vamos trocar essa peça aqui. Eu falo, não, essa peça foi trocada a vez passado. Não, dona Larissa, não é assim. Ah, é assim, eu vou ver aqui no meu arquivo. E às vezes a gente discute e eu perigo de igual pra igual, porque a gente acaba adquirindo um conhecimento, porque a necessidade nos pede pra que a gente busque esse conhecimento específico da área. Então a gente tem essa resistência, principalmente da parte dos homens no que diz respeito à oficina de carro. É bem difícil. São pequenas conquistas e até detalhes que às vezes a gente não imagina de quantas profissões, né, que são essas pequenas variantes, quer dizer, as peças da oficina, que geralmente são realmente tipos de trabalhos e de áreas onde por padrão se relacionam ao trabalho masculino. Mas a gente vê, né, como em todas as áreas, a mulher, ela tomando espaço, a gente sabe, né, da força da mulher, o corpo dela já veio, de certa forma, muito mais resistente com o homem. Então é toda uma vida e que, imagina-se no trabalho, no dia a dia, não seria, às vezes, até muito mais capaz em determinados casos. E treinamento da força física, treinamento faz toda a diferença. Mas, nesse tempo todo que você trabalhou no SAMU, que trabalha no SAMU, algo te marcou de uma forma especial nessa relação do homem e mulher? Já, teve uma situação em específico que a gente chegou num atendimento na BR e a autoridade local era homem, enfim, e determinou que eu fosse atender um paciente menos grave. Mas, como profissional da saúde, eu tenho maior conhecimento e eu passo a ser uma autoridade no local como maior conhecimento na área da saúde e da autoridade sanitária. Então, eu bati de frente e falei, não, a vítima grave é minha. Eu sou profissional da saúde, se o senhor quiser, o senhor vai pra outra, mas essa é minha. Então, pra quem trabalha comigo, os meus funcionários, o pessoal do meu governo sabe que eu sou bem briguenta nesse ponto, mas porque o meu objetivo é garantir o melhor para o meu paciente. Então, são situações que a gente não pode ter medo, não pode deixar passar a situação, baixar a cabeça e dizer, não, tudo bem, o senhor tem razão. Não, a gente também tem condições, mas a gente só pode ter essa vontade, essa decisão, tendo embasamento técnico, né? Eu não posso colocar em risco terceiros. Então, nesse ponto, certas situações eu sou bem clica mesmo, mas porque eu defendo o meu paciente e se eu tiver que bater de frente, a gente vai bater. Tá certo, né? A capacidade de fazer o atendimento, no mínimo, é a mesma. É. E nessa questão de atendimentos, hoje, como você sente no dia a dia a maior dificuldade do SAMU, como uma corporação, de uma forma geral, e que talvez, com pequenas medidas, poderiam ser melhoradas. O SAMU, hoje, ele tem atendido um número grande de pessoas por valência social. A gente tem muito abandono de idosos, falta de acompanhamento de família aos idosos, criança, e o uso do serviço como táxi, né? Pra entrar primeiro no hospital, pacientes que não fazem acompanhamento na unidade de saúde. E isso a gente conversa com o grupo também. Eu tenho, são 30 funcionários que trabalham no SAMU, uma média de 10 meninas e 20 meninos. Então, o grupo feminino ainda é reduzido, até pela questão de condutor, né? Nós temos uma condutora de ambulância em Daial, é a única aqui na região. Ah, é? E a gente orienta muito pra que a gente converse com o paciente, veja a real necessidade, até porque o número de violência contra a mulher vem aumentando, e às vezes um chamado de ambulância pode ser um sinal que alguma coisa está errada. Então, a gente tem focado nessa orientação, de realmente fazer um atendimento psicológico, que é muito mais do que o assistencial, pra ver se também a gente não encontra alguma falha nesse processo, algum sinal de abuso, de que alguma coisa está errada naquela casa. Então, tem que focar na orientação, no acompanhamento psicológico e realmente abrir o olho pra essas situações. Em termos de unidades, de veículos, atende a necessidade da nossa região? Nós estamos quase no limite. O Ministério da Saúde determina que sejam ambulâncias por número de habitantes. Então, seria uma ambulância pra cada 100 mil habitantes, uma ambulância de suporte básico. E uma UTI pra cada 300 mil. Nós já estamos com quase 360 mil habitantes, então caberia quase que uma quarta, né? As equipes acabam ficando sobrecarregadas e a população também faz o mau uso do serviço. Nessa questão de orientação, às vezes chamar porque quer ir no posto e tem sol quente, porque... Isso acontece bastante? Bastante. E os trotes, né? A gente ainda tem um... Eu ia te perguntar sobre isso. Gigante de trote, eu mesma, na ambulância, um plantão noturno, a gente foi acionar pra uma escola. E chegando lá, o diretor tava fechando a escola. E olha, chamaram a gente aqui por uma crise convulsiva, que a gente vai, até por ser uma alteração aguda. Chegamos no local, não tinha ninguém. O diretor nos informou que não tinha mais ninguém na escola. E eu falei, olha, então passaram trote e a gente rastreou o número de celular e o diretor entrou de sala. E conseguiu descobrir quem foi o aluno e chamou os pais. Então, é necessário uma educação da população em todos os sentidos. Os adolescentes que costumam, época de férias, escolar, ou que aumentam o número de trote, muito, gigantescamente. Só na central de regulação, nossa, aqui, eu chego a atender 400 ligações por dia. Então, 400 ligações que vão gerar um número aí de atendimentos pra macro região do Vale. E o trote, ele acaba atrapalhando. Porque com uma linha, Deus, ele diz uma pessoa que está precisando realmente. Hoje, quantas linhas tem o SAMU? São três médicos, né? A gente tem dois TARMS que fazem o atendimento das ligações. E o importante ressaltar pra população é que uma central do SAMU, ela atende em média 40 municípios. A nossa, de Palmeiras, ela atende 42. De Ituporanga até Brusque. Então, todas as ligações do 9-2 vão cair aqui. Então, ela atende todo o Vale. Atende todo o Vale. Cada município tem a sua ambulância, seu local. Mas a central é aqui. Uma das coisas muito importantes no atendimento, quando é uma gestante ou quando é um caso de violência mestre, eu imagino que é a participação de uma mulher. Existe essa orientação, por exemplo, ou é quem está disponível e vai atender? Quem está disponível vai atender. A gente não consegue ter em todos os turnos, todos os horários, uma técnica de enfermagem feminina. Mas os servidores masculinos são orientados. Fazer uma abordagem de forma adequada, expor, atender e acolher a queixa, orientar pra que sejam feitos todos os procedimentos legais. Tanto o atendimento em logo, quanto o boletim de ocorrência depois. Muitas vezes, os próprios meninos que vão na casa prestar o atendimento são coagidos pelo parceiro. Então, a gente tenta evitar de deixar eles juntos pra não gerar esse atrito. Claro. Muito legal. Eu acho que tem muitas coisas que a gente nem imagina que esses profissionais passam. E a Larissa passou por todas as áreas, desde o atendimento e agora na coordenação, o que é um grande desafio. Como a gente percebe, são 42 municípios em que a central aqui agrega, quer dizer, qualquer coisa que acontecer lá em Ranga, vão ligar aqui e vocês vão orientar lá. Isso, isso mesmo. Então, é uma responsabilidade e é um trabalho incrível, porque a gente tá falando da vida das pessoas num momento bastante crítico. E por isso, eu acho que pais, amigos, todos nós devemos ter consciência do perigo que é o troque. Quer dizer, por causa de uma situação, outra vida pode estar em perigo e a pessoa pode morrer porque não deu tempo de chegar lá. Porque não deu tempo de fazer a massagem cardíaca, porque não deu tempo de colocar o equipamento da unidade de tratamento intensivo, né? E isso faz muita diferença. Então, gostaria de te parabenizar pelo trabalho e desejar a todo o pessoal do SAMU, parabenizar pelo empenho, né? Eu imagino que todo mundo dá o seu melhor pra salvar a vida das pessoas, pra ajudar. E a gente torce pra que o trabalho e, quem sabe, uma ambulância nova venha aí pra ajudar e pra melhorar ainda mais esse atendimento da população. Com certeza. E parabéns pelo dia da mulher. Muito obrigada. Agradeço o convite. Agradeço principalmente as colaboradoras, servidores do SAMU, tanto município quanto estado, que prestam um trabalho de excelência. São nossas parceiras e estão lá na ponta pra prestar o atendimento com a população, que é o foco maior de todo o nosso empenho e dedicação enquanto escolha de profissão, tanto da enfermagem quanto da medicina. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Obrigada.